Um grande sucesso clássico! Quero que vocês cantem junto comigo aqui, ó Vem juntinho aqui, ó Ó meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Por aí, longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha já tem muito tempo Penso em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva que é você Para mim você é linda A dona do meu coração que bate tanto Quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto Quando te vê É a verdade que me faz viver Vem aqui, ó Não precisa mudar E o que? Vou levar a mudar o seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúme, suas caras Que botá-las Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixa tudo no seu bom Se deixar de tomar Sem cobrar com nada Se seguir no final Fica tudo bem A gente se ajeita Com a filma pequena Te faço um poema Te curro de amor Então Então você adobrece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou Então você adobrece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Vem aqui, ó Não precisa mudar Vou me adaptar Seu jeito Seus costumes Seus defeitos Seu ciúme Suas caras Pra quem mudá-las Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixa tudo do seu gosto Se guardar em uma água Sem cobrar com nada Se eu seguir no final Fica tudo bem A gente se ajeita Com a filma pequena Faço um poema Te curro de amor Então você adobrece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou Então você adobrece Meu coração enobrece E a gente sempre se esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Não precisa mudar Não precisa mudar Ah Tchau